Independente, exótico e velocista, hoje você irá conhecer mais sobre o Saluki. O cão Saluki, também chamado de Galgo Persa, é considerado uma das raças caninas mais antigas que existem no mundo. Eles foram encontrados em gravuras que datam de 3 mil anos antes de Cristo. Alguns foram até mesmo mumificados junto a tumbas de faraós. Muitos historiadores apontam o Irã como o país onde a raça Saluki surgiu. Apesar disso, há pesquisadores que afirmam que ele tenha vindo de outras localidades, como Iraque, Egito, Península Arábica ou Norte da África. A origem do nome Saluki está relacionada à palavra Sauki, que se tratava de uma cidade árabe que já não existe mais nos dias atuais. No Egito Antigo, chamavam o cão Saluki de El-Hor, que tem significado de O Nobre. Ele era considerado um animal real e uma dádiva de Allah, e por esse motivo, ao invés de serem vendidos, eram oferecidos como presentes aos nobres. As habilidades como caçador do cachorro Saluki, em conjunto com sua visão aguçada e sua capacidade para correr até a incrível marca de 80 km por hora, foram usadas pelos beduínos para adquirir o alimento para eles e suas famílias. A expansão dessa raça começou na Rota da Seda, onde acabou ficando conhecido por todos, e por conta disso, o cão começou a ser domesticado. Os primeiros cães Saluki a chegarem na Europa foram levados para a Inglaterra no ano de 1830. Porém, esses cães só começaram a se destacar no ano de 1897, quando a Lady Flores Amherst ganhou um casal de exemplares dessa raça de presente. Após a Segunda Guerra Mundial, o Saluki acabou se espalhando para diversos lugares do mundo, principalmente nos Estados Unidos, onde se tornou bastante apreciado por treinadores e valorizado como um cão de guarda. Seu peso vai de 18 a 27 kg e pode medir de 58 a 71 cm. O Saluki é um animal muito tranquilo e simpático, além de ser bastante fiel aos donos, o que o tornou uma excelente companhia para as pessoas de qualquer idade. Não são cães que gostam de receber muitos mimos e carinhos, além disso, não recebem ordens de qualquer um, a menos que seja algo que seja do interesse dele. O Saluki é muito independente e na presença de estranhos é mais reservado. São animais amáveis e apesar de em geral não demonstrarem afeto o tempo todo, são muito apegados à família. Uma particularidade dessa raça é que quando se torna um animal adulto, ele não aceita bem receber alimentos oferecidos por pessoas estranhas. Por se tratar de um cão sensível, o Saluki não aceita ser tratado com agressividade ao ser repreendido, reagindo de forma não esperada. Ele não solta muito pelo e é um cão que se mantém limpo com facilidade, além de não produzir um forte odor. Os banhos devem ser dados apenas quando necessário. A limpeza dos ouvidos é importante, devendo ser feita a cada semana. Se gostou, curta, compartilhe e também nos siga nas redes sociais. Sinobras, o lado bom da sinofilia.